Olha, eu quero conversar agora com a Day Oliveira, coloca ela aqui pra mim, por favor, porque no final de semana o setor policial também foi bastante movimentado, tá? Só pra vocês terem uma ideia, pelo menos cinco furtos foram registrados em três lagoas. Ao menos os que tiveram registro, ou seja, que foram feitos aí um boletim de ocorrência. Fora aqueles que as pessoas acabam deixando passar em branco, né? Por isso que eu sempre falo da importância de se fazer um boletim de ocorrência. Sabe por quê? Porque é desse jeito que a polícia consegue fazer um monitoramento de qual bairro tá tendo qual tipo de crime e aí, dessa forma, em cima de dados, de informações, que eu falo que sempre a informação vale ouro, em cima dessas informações que a polícia pode fazer um planejamento de ação. Day Oliveira, quais os bairros que tiveram esses registros de furtos no final de semana? Oi, Rúdia, olha só, somente no sábado foram dois bairros que tiveram registro aqui, bairro Sete Sul e bairro Jardim Alvorada. No bairro Sete Sul, um televisor foi roubado da residência da vítima, mas ele conseguiu recuperar que estava abandonada em uma construção próxima à sua residência. Agora, na madrugada de domingo, nós tivemos um furto lá no Parque São Carlos. Vizinhos presenciaram o momento em que o ladrão estava no telhado de uma residência cometendo furto, estava cometendo furto de cabos de fios elétricos, uma prática reincidente muito constante aqui no município. A polícia foi acionada, foi até o local, ele foi preso em flagrante, resistiu à prisão e durante a identificação já foi identificado passagem dele anteriormente na polícia, por tráfico de drogas, por outros roubos e outros tipos de delitos também. Ele tinha em um dos seus bolsos um canivete que ele usou para praticar o furto, no outro bolso da sua calça ele tinha também um cachimbo que é muito conhecido entre as pessoas com a prática de uso de entorpecentes. Então, ele foi preso, foi levado a DEPAC, algemado após resistir à prisão. No domingo, nós tivemos também uma motocicleta de um colaborador enquanto trabalhava em uma das lojas ali do shopping, a moto estava estacionada na área externa do shopping de Três Lagoas e ele então agora está atrás do autor porque não tem a identificação, não tem uma imagem, não tem vídeo de monitoramento que identificou este furto. E nós tivemos outro também lá no bairro IP, o morador, ele identificou nessa madrugada o ladrão dentro de sua residência e no desespero, o ladrão que já havia, estava em posse de uma televisão, conseguiu ainda pegar a chave do veículo da vítima que estava estacionado em frente à sua residência e roubou. Só que a polícia, horas depois, nesta manhã, já identificou, conseguiu recuperar o veículo que estava sem as placas de identificação e completamente danificado. Volto com você, Rúdia. Dá, obrigado, viu? Infelizmente a gente sabe que boa parte desses furtos acaba sendo cometido por dependentes químicos, drogados, que se utilizam desse meio para conseguir ali uma graninha, fazer uma verba e aí conseguir trocar por drogas, né? Uma boa parte. A outra parte é só um bando de sem-vergonha safado mesmo que é bandido por nascença.